O confronto entre policiais e suspeito parou a Marginal Botafogo no trecho do setor sul. Motoristas assustados voltaram na contramão da pista depois de ouvir disparos que foram feitos. Esses que vêm aí estão tomando multa no Pardal. A pista só foi liberada depois da chegada dos bombeiros, que confirmaram a morte do suspeito. Marginal Botafogo foi fechado justamente naquele ponto, depois da ponte que liga os setores sul e universitário. Porque a polícia sabia que o suspeito estava aqui rondando a região. E foi bem aqui, neste local, onde nós vamos mostrar agora, que é um calçadão que fica entre a rua 115 e a Marginal Botafogo, que os policiais encontraram este homem que tinha acabado de assaltar a farmácia. Inclusive, aqui estão todo o material que foi apreendido junto com o suspeito. E bem ali, ao lado daquele portão, os policiais deram ordem de parada e ele não obedeceu. Preferiu trocar tiros com os policiais. Ele estava armado com o revólver 32 e acabou se dando muito mal. Após o roubo, o patrulhamento foi intensificado na região e logo após a equipe do tático conseguiu lograr êxito e encontrá-lo mesmo. E só que o mesmo não respeitou a abordagem da polícia militar, optando pelo confronto. Efetuou dois disparos contra a equipe e a equipe foi obrigada a reagir à injusta agressão. O suspeito foi identificado como Christian Alfredo Tiapo Prado, de 28 anos. O venezuelano que estava em Goiás devido à crise financeira do país de origem. Segundo a polícia, ele já era um velho conhecido da justiça. Funcionários da farmácia não estão autorizados a gravar entrevista e nem repassar as imagens do circuito de segurança. Mas informaram pra gente que o suspeito entrou armado na farmácia anunciando o assalto. Em seguida, ele pegou os produtos da prateleira e saiu em direção ao Cepal do Setor Sul. Um detalhe que chama a atenção neste caso é que essa mesma pessoa teria sido presa outras quatro vezes, a última há dois dias. É um absurdo, é um absurdo. Ele foi preso antes de ontem e sempre na modalidade de um 5-7 que é o roubo, né? O roubo é sempre portando arma de fogo ou arma branca. O bandido, ele escolhe o final da ocorrência. Nesse caso, ele escolheu o confronto. Nos outros, ele escolheu ser preso. Além dos produtos de limpeza e higiene que foram roubados, a polícia apreendeu um revólver calibre 22, que seria do assaltante.